Música Olá, boa tarde, quarta, 28 de junho, estamos chegando com Câmara Repórter 1ª edição em mais um dia de chuva na capital, essas são imagens aqui da região do Tirol, um dia cinzento e a gente tem aqui os números das chuvas nas últimas 24 horas no Rio Grande do Norte, choveu em 66 pontos do estado, a gente destaca algumas regiões na região leste, em Bahia Formosa, choveu 56,2 milímetros, na região agreste, em Breginho, 20,4 milímetros em Timbaúba dos Batistas, na região central, choveu 5,2 milímetros e em Alexandria, 3,2 milímetros, isso na região oeste Já em Natal, de ontem para hoje, choveu 34,8 milímetros A Emparni passou para a gente uma explicação sobre o porquê dessa chuva e essas precipitações ainda estão abaixo da média Estamos no período chuvoso aqui na faixa litorânea leste do nordeste, só que nesse ano, devido às condições do Oceano Atlântico Sul Está chovendo menos do que o esperado, estamos com chuvas abaixo da média, principalmente agora no mês de junho Tem chovido muito pouco aqui em Natal E a tendência é que o restante do mês, essa última semana do mês de junho, também as chuvas aconteçam, mas em pouca quantidade Devemos ter algumas pancadas de chuvas aí entre a quinta e a sexta-feira Quando teremos o feriado aí do dia de São Pedro Mas chuvas que não deverão aí causar transtorno para a natalência Para o mês de junho, nós também esperamos uma diminuição das chuvas Devido tanto à presença do fenômeno neonino no Oceano Pacífico Como as condições do Oceano Atlântico Sul Que não estão plenamente favoráveis para a formação de chuvas aqui no litoral do nordeste Esse ano, deveremos ter chuvas abaixo do normal aqui para a faixa leste do nordeste do Brasil Agora a gente fala de saúde, os servidores da saúde estadual fizeram uma paralisação de 24 horas ontem Hoje nós fomos ao Hospital Valfredo Gurgel ver como está a situação do atendimento no maior pronto-socorro do estado O Hospital Valfredo Gurgel segue com leitos lotados e os corredores com macas retidas Dona Maria fraturou o joelho e veio de Monte Alegre em busca de atendimento Ela teve de esperar em cima da maca, na sala de recepção Eu queria estar, na hora que eu cheguei aqui, eu queria estar lá no quarto As pessoas atendendo, né, para daqui a pouco já ir para a minha casa E eu não estou com esse lazer aqui, com essa mordomia aqui Eu estou assim, nesse estado A senhora se sente constrangida aqui no corredor, todo mundo chegando Claro, eu me acho constrangida, uma senhora de 76 anos Eu achava que realmente tinha um melhor, um melhor mais atendimento, né Em frente ao hospital é grande o número de ambulâncias estacionadas Os condutores reclamam da demora no atendimento aos pacientes Geralmente nós vem do interior, as nossas estruturas lá é duas, três marcazinhas dessas No máximo quatro Aí a gente sai com um paciente ou dois Aí essa marca fica retida aqui no Alfredo Fica complicado para a situação da gente lá no interior Isso não é só com Lagoa Salgada Todos os municípios de Lagoa Salgada eu acho que acontece o mesmo Então nós pediria aqui um apoio maior dos órgãos competentes Para dar uma estrutura melhor no atendimento aqui quando chega Porque muita gente fica esperando quase o dia todo aqui Para bater uma tomografia, um raio-x Aí fica complicado, viu amigo Além do hospital Valfredo Gugel Para atender os pacientes fraturados O Rio Grande do Norte conta com o hospital Tacísio Maia em Mossoró E com limitações o hospital regional de Caicó Os corredores do pronto-socorro do Clóvis Sarinho Que é o anexo do Valfredo Gugel Ele está novamente superlotado A maioria dos casos são casos de ortopedia São traumas, acidentes Nesse período tem aumentado muito acidentes e comoto Isso se deve também à questão das estradas Que estão extremamente esburacadas É destruídas também dentro da cidade E enfim, nós estamos ontem Tinha cerca de 50 pacientes no corredor só do pronto-socorro Sem falar dos corredores que foram criados Nas enfermarias do prédio antigo do Valfredo Gugel Que ao todo são mais de 20 leitos 24 leitos entre o segundo, é pavimento, é terceiro e quarto Então a maioria desses casos são de ortopedia Há 21 anos trabalhando como assistente social do Valfredo Gugel Rosália Fernandes acredita que o problema da lotação do hospital Só será resolvido com uma reestruturação da rede de saúde do interior Os hospitais regionais, eles não são estruturados Não tem uma equipe Então é uma demanda, é uma reivindicação dos trabalhadores Do Sino de Saúde, da população O governo do estado tem que investir Ou seja, equipar, estruturar a rede Para que não se tenha esse estrangulamento Aqui em Natal Porque isso causa um estrangulamento na equipe Porque está trabalhando sobrecarregada Sem limite E a ortopedia, nesse domingo, estava um caos Um caos, era paciente por todos os cantos O corredor da ortopedia Os pacientes esperando a horas De ontem para hoje, o número de macas presas Nos corredores do hospital Valfredo Gugel Aumentou também por conta da quebra das autoclaves Equipamentos utilizados na esterilização Dos materiais utilizados nas cirurgias Esses equipamentos de autoclaves, que são três Eles estavam sem funcionar por peças É quebradas e no estado existe isso Você espera muito tempo para que se entre o dinheiro Para que se pague, entendeu? Porque são empresas Então, esses autoclaves estavam quebrados Foi consertado um, mas ainda estava faltando O pagamento dos outros E vir técnicos para o conserto E mesmo se mandando esse material Para esterilizar em outros hospitais Não dá conta Porque é uma demanda muito grande A gente continua acompanhando essa situação da saúde E a polêmica com o piso da enfermagem Agora a gente fala sobre o processo de licenciamento Da obra da engorda da praia de Ponta Negra O IDEMA enviou nesta terça Os novos questionamentos para a Prefeitura de Natal O processo faz parte da avaliação Para a emissão da licença prévia do serviço Em reunião ocorrida nesta terça-feira O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Do Rio Grande do Norte, IDEMA Divulgou os mais de 40 questionamentos Que enviou a Prefeitura de Natal Para poder emitir a licença prévia Para as obras da engorda da praia de Ponta Negra 40 itens que eu estou solicitando hoje Enquanto IDEMA É a equipe técnica que se aprofundou Se dedicou e estudou Nós estamos dentro de 40 itens Quase a metade deles 17 deles são de 2018 Ou seja, desde 2018 o IDEMA já pede E mais uma vez Essas informações não foram prestadas Além das que não foram prestadas Essas 17 Surgiram as outras Que precisam ser complementadas Porque nós temos agora um EIA-RIMA na mão E contribuições da audiência pública Que aconteceram no final do ano passado A gente entende que é sempre complexo Não é tão fácil quanto se tenta colocar Não é um projeto que acontece todo dia Cada praia tem uma dinâmica Tem praias que você coloca estruturas de rochas E de pedras Tem algumas que é só o depósito de sedimento Tem algumas que você tem que guiar As correntes e as ondas Então cada área precisa ser mais analisada E essas informações são muito importantes Para tomar a decisão Entre os esclarecimentos solicitados Estão o sistema de drenagem existente E proposto para as obras Bem como detalhes das intervenções Na faixa de praia Nas extremidades da engorda Especialmente no trecho Em frente ao Morro do Careca Todos os 40 pontos Elas precisam pelo menos de manifestações Alguns desses pontos serão essenciais Outros a gente pode condicionar Para que a prefeitura apresente depois Mas terá que apresentar A grande questão é Que nesses 30 dias eu tenha manifestações formais Nós tenhamos conversas formais A respeito desse assunto Porque tem informações que a gente não pode abdicar Porque a gente já sabe que haverá um impacto Mas o IDEMA ele não pode simplesmente fechar o olho Saber que tem uma dúvida lá E querer ser o IDEMA próprio a responder Por um projeto de outra pessoa De outra entidade, de outra instituição Quem tem que responder é o proponente do projeto Além disso, o IDEMA quer saber quais providências serão adotadas Para gerenciar conflitos territoriais Durante as fases de instalação e operação do empreendimento Que é uma preocupação dos usuários e trabalhadores da região O executivo tem 30 dias para responder Caso contrário, o processo pode ser arquivado definitivamente Nós temos uma fauna muito característica Nós temos espécies em extinção Nós temos uma praia conhecida e estudada por muitos cientistas Mas nós temos alguns estudos que estão falhos Estão às vezes até omissos Então o aspecto biológico da fauna e da flora marinha Elas são muito cruciais para a tomada de decisão E alguns aspectos socioeconômicos Porque nós temos ali uma praia dinâmica Um território concorrido E nós queremos que esse pessoal que vive a praia Do ponto de vista do lazer, da subsistência e da economia Sejam pensados por eles Então o IDEMA está fazendo exatamente o papel de pensar por quem usa a praia A gente também está acompanhando de perto todo esse processo E até o fim do mês que vem Ou início de agosto Haverá novidades A gente vai trazer aqui Ainda falando em obras Falando em serviços A Prefeitura de Natal publicou a nova empresa Que vai realizar a obra da trincheira no bairro Tirol Robson Bezerra traz mais informações pra gente A segunda colocada na licitação das obras na trincheira da Avenida Alexandrinho de Alencar Com a Hermes da Fonseca na Zona Leste Natal Assume as obras A empresa que ganhou foi a TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentação LTDA E a decisão foi publicada hoje no Diário Oficial de Natal Lembrando que essa empresa só assume porque a primeira desistiu Segundo nota da Secretaria de Mobilidade Urbana, a STTU A obra ainda não tem data de início e está avaliada em mais de 24 milhões Robson Bezerra, pro Câmara Repórter O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Divulgou hoje os números do Censo 2022 Tarsila Costa tem mais detalhes Os dados do Censo 2022 foram divulgados hoje A população do Rio Grande do Norte aumentou 4,24% desde 2010 Passando de 3.168.027 habitantes para 3.302.406 O crescimento populacional do Rio Grande do Norte ficou acima da média da região nordeste Que foi de 2,94% Ao todo foram recenseados 1.501.657 domicílios no estado A pesquisa do IBGE também aponta que o Rio Grande do Norte Tem uma densidade demográfica de 62,53 habitantes por quilômetro quadrado A cidade mais populosa do estado é Natal Apesar da queda de 6,52% no número de habitantes Passando de 803.739 pessoas em 2010 Para 751.300 em 2022 A segunda maior cidade do Rio Grande do Norte em relação ao número de habitantes é Mossoró Com 264.577 pessoas Seguida de Panamirim com 252.716 Nos números divulgados nesta quarta chama atenção o crescimento populacional de Estremóis Município da região metropolitana de Natal Que passou de 24.569 habitantes em 2010 Para 61.571 em 2022 Aumento de 150,60% Quarto maior do país O município potiguar com menor número de habitantes continua sendo viçosa Com 1.822 pessoas 12,61% a mais do que em 2010 Intervalo agora a seguir O São João de Natal ainda não acabou E essa semana ainda tem programação Daqui a pouco a gente conta pra você Em Natal e no Rio Grande do Norte ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies Convidamos a sociedade a abraçar essa causa Uma campanha da União Pet Brasil De volta com Câmara Repórter 1ª edição Agora as notícias aqui do Legislativo As notícias da Câmara de Natal Hoje teve uma reunião da Comissão de Finanças no Plenário da Casa Veja os destaques A Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização Esteve reunida na manhã desta quarta-feira Para designar três projetos de lei e analisar 15 matérias A reunião foi a última antes do recesso parlamentar A produtividade legislativa desta Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização Onde também concluímos a Lei de Diretriz Orçamentária Pauta zero hoje com três projetos designados à relatoria E 15 apreciados e votados à análise desses pareceres Então zeramos a pauta É um comprometimento de todos os membros que compõem o colegiado dessa comissão Que é muito importante porque ela trata do controle e da fiscalização do orçamento e das finanças do município Que é uma das prerrogativas maiores do Poder Legislativo Que é fiscalizar os atos administrativos e a execução orçamentária também do executivo Foi aprovado pelos parlamentares projeto de lei que dispõe sobre a criação de um canal de denúncias no município Outro projeto cria o programa Empresa Amiga da Mulher Ambos tiveram relatoria do vereador Anderson Lopes Esse projeto que a vereadora Nina colocou criando o canal de denúncias Ela foi muito feliz nesse projeto Na verdade deveria ser uma iniciativa já do Poder Executivo Como não existe essa iniciativa A gente vê em outras cidades, até aplicativos onde as pessoas usam já Você tira foto do problema, envia direto para a Secretaria Diminuindo assim a burocracia e dando acesso da população ao Poder Executivo Então o nosso parecer foi favorável E no plenário certamente também acompanharemos o nosso parecer dando voto favorável por esse projeto E esperar que a Prefeitura possa colocar ele em prática o quanto antes E a Empresa Amiga da Mulher, um projeto muito interessante que vem a valorizar cada vez mais as mulheres do nosso município Outra matéria aprovada pela Comissão de Finanças institui a Feira Municipal de Cordel O projeto de lei teve relatoria do vereador Ranieri Barbosa Eu sou tanto um incentivador, um apaixonado pela cultura popular Inclusive quando fui gestor nós tínhamos as feiras de artesanato itinerante Hoje o nosso mandato tem uma feira de artesanato permanente há mais de nove anos Que é a arte na rua Como também incentivar a política para a cultura e de incentivo e de motivação Como vejo o mercado cultural de Petrópolis Que eu tive a honra de ter sido gestor de poder fazer o Espaço Abrampa Latinique Pautado exclusivamente para a cultura E vejo hoje esse projeto que podemos fomentar a cultura de Cordel Tanto destinar as livrarias em clube de leituras E fazer com que a literatura Cordel chegue nas escolas públicas Porque é um registro da nossa cultura E que temos a cada dia de fazer a fomentação desse tipo de atividade Para a formação cidadã inclusive de nossos jovens Membro da comissão, o vereador Robson Carvalho Destacou o projeto da vereadora Camila Araújo Que institui o cordão de girassol como símbolo de identificação Das pessoas com deficiências ocultas É um projeto de suma importância para as pessoas com deficiência E aquelas deficiências ocultas Onde visivelmente a gente não enxerga, a gente não vê E uma fila de banco, por exemplo, não tem como identificar E pode acontecer algum tipo de preconceito Ou então uma hostilidade mesmo da população Por não saber que aquela pessoa tem esse tipo de deficiência E mais uma vez a Agência Nacional de Petróleo Confirma que a gasolina vendida em Natal É a mais cara entre as capitais brasileiras E o que já está ruim vai piorar A partir de julho O consumidor vai sentir esse peso no bolso Com certeza, veja na reportagem de Simone Silva De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Natal tem a gasolina mais cara do Nordeste E a quarta do país Com preço médio de R$ 5,77 O que gera reclamação entre os motoristas Deveria baixar um pouco, que está difícil para a gente Está difícil para transportar para um lado e para o outro Você consegue economizar de alguma forma? Só deixando a moto em casa e na pé para o trabalho Acho alto, penso que deveria melhorar, diminuir Por semana eu acho que eu gasto uns R$ 230,00 mais ou menos Aí soma aí por mês O preço registrado é R$ 0,36 maior do que a segunda capital Com o valor de combustível mais caro Em Recife o valor é de R$ 5,41 Com os preços elevados Os motoristas têm buscado estratégias para driblar e economizar Vale até abastecer em estados vizinhos ou andar a pé Eu ando bastante em Voz João Pessoa, eu vou a Recife E eu não consigo entender a diferença tão grande de preço aqui para Natal É a minha cidade, eu moro aqui na verdade Mas eu prefiro encher o tanque quando eu estou fora Está muito alto, está altíssimo Baixar de novo os impostos para manter o preço estável Em julho a situação deve piorar O governo federal volta a cobrar impostos sobre os combustíveis O aumento do PIS-COFINS será de R$ 0,22 por litro de gasolina e etanol O que deve pesar no bolso do consumidor Como eu dependo do carro, da gasolina A gente fica à mercê mesmo do preço alto e acaba sentindo no bolso Às vezes as pessoas pensam Ah, eu não uso carro, não vai me afetar Mas aí afeta o produto, que fica mais caro por conta do frete Então é algo ruim, né? Para a gente Proteção para a infância e garantia do futuro das crianças e adolescentes Essa foi a proposta da segunda marcha de enfrentamento ao trabalho infantil Na Zona Oeste de Natal ontem à tarde Várias ONGs se juntaram nesta terça-feira Para a segunda marcha de enfrentamento ao trabalho infantil em Natal Nem trabalhar e nem roubar Lugar de criança é na escola É com essa ideia que a segunda marcha de enfrentamento ao trabalho infantil Acontece aqui em Natal, no bairro de Cidade da Esperança Nesta terça-feira, com a presença de diversas autoridades A marcha de enfrentamento foi pensada justamente pela união das entidades governamentais e não governamentais Para que a gente pudesse juntos pensar em ações e estratégias para poder estar pensando De que forma a gente pode provocar a sociedade a pensar e a desmistificar que o trabalho infantil Ele é algo honroso, porque não é A vereadora Júlia Arruda, que tem trabalhos na área, falou sobre a importância de ações como essa A Frente Parlamentar se soma a essa iniciativa da Rede Entrelaços Que é composta por todas as entidades que atuam na defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente Aqui da Zona Oeste Para a gente fechar esse mês, alusivo ao Dia Mundial, Estadual, Nacional e Municipal De combate ao trabalho infantil De uma forma a percorrer as ruas, a envolver essas entidades A dizer em todos os quatro cantos da cidade Que a gente não possa tolerar esse tipo de exploração Que viola os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes Há oito anos participando de uma das ONGs que estavam na ação Nirlando Messias, de 20 anos, que hoje faz teatro e dá aulas na área Já vendeu picolé na praia aos 13 anos Mas deixa um recado de onde deve ser o único lugar em que a criança tem que estar Nos tempos de hoje a gente ainda vê crianças trabalhando Ao invés de estar em casa apenas brincando, apenas estudando A gente vê as crianças em situações de trabalho O que se torna muito complicado E eu acho que essa marcha é importante para a gente abrir os olhos Não só da comunidade, mas também das autoridades Para que isso pare de acontecer E quem pensa que o São João de Natal acabou, está enganado Essa semana ainda tem programação E Tassila Costa tem mais detalhes para a gente Natal terá uma programação diversificada ao longo dessa semana Para quem quer aproveitar os festejos juninos Na quarta-feira, 28 de junho, tem Feira Junina No Espaço Cultural Rui Pereira, no Centro Histórico A partir das 16 horas e show de Fuxico de Feira, às 18h E jangadeiro nordeste inurança Sua jangada vela sobe nela e vai pro mar As embarcações são muito simples A viagem é prolongada, mas em cheio são durar E o comércio na espera Não se chega a pisar em terra E o comércio gozerá E o comércio na espera Não se chega a pisar em terra E o comércio gozerá Na sequência tem o lançamento do terceiro prêmio Elino Julião Para personalidades da cultura junina Concurso de marchinhas e quadrilha improvisada A noite será encerrada com o show do forró na manhã, às 20h30 Na quinta-feira, 29, é a vez de Carol Benigno, às 18h Seguida de Deusa do Forró, às 20h Na sexta-feira, o palco recebe o trio Piu, às 18h E na Ilson Santos, às 20h Já no sábado, a primeira atração da noite Será a cantora Chiquinha Rodrigues, às 18h A segunda atração da noite Será a cantora Nara Costa, às 20h O fim de semana também contará com festejos juninos em diversos bairros de Natal Na sexta e sábado tem o Arraiá Sai de Baixo, no Bom Pastor, a partir das 18h Somente no sábado tem o Arraiá dos Cumpades e Comades, em Descerrosado, a partir das 18h O Arraiá da Caatinga em Nova Natal, dos Prisiacas no Panatis II, da São Luís no Bom Pastor e da Imperatriz Alecrinense no Alecrim A gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia, mais notícias à noite No Câmara Repórter, segunda edição, com Larice de Souza, às 18h30 Ou agora mesmo, no nosso portal, o câmaramunicipaldinatal.com.br Tchau, valeu, até amanhã